. Menos de um mês depois de uma derrota sofrida no Maracanã, o Vasco reencontra o Santos com outro espírito. Depois da primeira vitória de Alberto Valentim, o time chega confiante para conquistar pontos e se afastar da zona de rebaixamento. Leandro Castan, que não esteve em campo no último confronto, sabe das dificuldades que terá pela frente. O Santos tem muita qualidade. É jovem, rápido, mas confio nos meus companheiros e sei que podemos fazer uma boa partida, disse o zagueiro. Recuperado de lesão em bom momento, Castan terá a missão de parar o artilheiro do Brasileirão no Pacaembu, Gabigol. O atacante do Santos atuou na Internacional e no mesmo período que o zagueiro esteve na Roma, porém, não se enfrentaram. Mesmo assim, o Vascaíno sabe das qualidades do adversário. Nunca joguei contra, na Itália ele jogou pouco. É grande jogador, tem potencial. Não vou falar como marcar, mas já tenho na cabeça. Último jogo e eu não estava. Agora vai ser diferente. Garante o camisa 25. Leia mais sobre. E aí Obrigado.